Na guerra de consoles do mundo dos games que a gente tem atualmente, a grande luta entre o Xbox e o Playstation, cara, normalmente muita coisa interessante pode acabar saindo dessa disputa, né, dessas duas mega empresas do mundo dos games. Agora, uma notícia como essa que a gente tem que passar pra vocês hoje é com certeza uma coisa totalmente inusitada, surpreendente, mas também positiva, e a gente vai te explicar porquê. Galera, quem falou que vocês é o Leandro Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a novidade, que talvez a Xbox Game Studios, os estúdios da Xbox, possam fazer jogos para o Playstation, cara. Parece bizarro, parece coisa de outro mundo, mas aparentemente é uma realidade, hein? É, galera, ouvindo o que a gente tá falando aqui parece absurdo, mas vocês vão ver, assiste até o final do vídeo, que vocês vão ver que faz total sentido, e tem uma lógica por trás disso, tá? A gente vai explicar a situação e dar todos os detalhes, mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite, então se inscreve, clica no sininho, assim você não perde os nossos uploads, beleza? Pois bem, galera, essa notícia vem diretamente de dentro da própria Xbox. O diretor, ou cabeça, do Xbox Game Studios, o Matt Booty, que a gente apelidou carinhosamente na E3 de Matt Bundinha, né, por tradução literal, recentemente deu uma entrevista, e nele ele falou um pouco sobre os jogos da Xbox Game Studios, e cara, como eles podem acabar entrando em outros consoles. Falando com a Game Informer, o Booty disse que alguns dos jogos da Microsoft, inclusive os que foram recém-adquiridos, como por exemplo, da Obsidian Entertainment, que agora tá fazendo o Outer Worlds, também podem eventualmente chegar a criar novos games para outras plataformas. Ou seja, esses estúdios da Xbox Game Studios não necessariamente vão fazer exclusivos para o console da Microsoft. A proposta aqui é que, quando uma companhia compra um estúdio, ela tem todos os direitos de suas exclusividades. Entretanto, o Booty disse que, eu acredito que essa questão é muito menos binária. É uma coisa como, deveria estar no Switch? Deveria estar no Playstation? Isto faz sentido para a franquia? Então, basicamente, o Booty disse que, cara, se for fazer bem para os jogos, se for fazer bem para a franquia, talvez seja mais interessante liberar esse jogo de uma exclusividade que poderia ser só para o Xbox e também permitir que ele entre em outras plataformas. Ele falou, inclusive, do benefício do efeito network, do efeito rede, que é quando se disponibiliza um jogo em múltiplas plataformas. Um exemplo disso é o Minecraft. O Minecraft é da Microsoft, a Microsoft é dona dos direitos, entretanto, ele tá disponível em todas as plataformas. Lembra quando a Microsoft comprou a Mojang e a galera pensava, caraca, agora o Minecraft só vai ter para o Xbox? E não, cara, eles disponibilizaram em tudo, qualquer celular, até geladeira se bobear jogando Minecraft. Então, assim... Ah, na minha eu tenho aqui. Antes de comer, eu sempre faço ali, construo uma casa e tal. A minha calculadora também tá quase rodando o Minecraft. Espero umas duas atualizações. Então, a crença da Xbox e dos executivos da Microsoft é que eles podem se beneficiar mais dessas franquias se elas terem um alcance maior. Isso pode ser um suporte para jogos específicos, mas eu acho que não necessariamente vai estar chegando para títulos de peso como, por exemplo, Halo, Forza e Sea of Thieves, porque, afinal, eles já estão se dando bem sendo exclusivos da Microsoft. Halo, Forza e Sea of Thieves não tem problemas em questão de vendas, e eu acredito que, provavelmente, isso vai se manter. São exclusivos de peso do console. Entretanto, é interessante ver que muitos dos novos jogos desses vários estúdios que a Microsoft comprou nos últimos anos podem estar chegando a esses games para outras plataformas. É o famoso. A Xbox produzindo games que vão parar no PlayStation, cara. Olha que bizarro, né? Acho que eu nunca imaginava uma situação em que isso ia rolar tão cedo. Sim, não só a PlayStation, como em qualquer lugar, né? Vamos falar a real. Vamos pegar a Obsidian como exemplo que ele citou aqui na postagem. A Obsidian foi comprada pela Microsoft, mas o All The Worlds, ele é um jogo que vai ser multiplataforma, porque quando a Obsidian começou a fazer ele, ela fechou com outra empresa, ela não era da Microsoft ainda. Então, obviamente, a Microsoft liberou, né? Tá, beleza. Vocês já estavam fechados com outra empresa, então, beleza. Vai ser multiplataforma. Mas, ele fala claramente ali que se a franquia for beneficiada por outras plataformas, de ter em outros lugares... Vamos pegar aí o crossplay, Léo. O Minecraft... Você acha que se o Minecraft fosse exclusivo do Xbox, se ele já tivesse sido lançado exclusivo do Xbox, ele teria esse sucesso que tem hoje? Provavelmente não, né, cara? Difícil, né? Então, pensa. O Minecraft, apesar de ser um jogo que revolucionou, a gente pode odiar Minecraft, mas o jogo é foda. Olha o tamanho do Minecraft. Ele tá em todas as plataformas. Recentemente, começou a questão de crossplay, né? E o Minecraft foi muito beneficiado por isso. Porque tem lá no tablet, tem no celular, tem no Playstation, tem no Xbox. Se o Xbox lançar, por exemplo, um multiplayer, vamos pegar o jogo aí da Ninja Theory, o Bleeding Edge. Vai lançar exclusivamente no Xbox e ele é um jogo full multiplayer. Faria sentido pra vocês lançarem esse jogo em todas as plataformas? Pra mim, sim. Tanto é que se você incorporar, como você mesmo falou, um crossplay, imagina o alcance que esse jogo pode ter, não é mesmo? Exato. E ele deixa bem claro que, assim, se eu tô lançando um game que ele tem potencial pra ser gigantesco em todas as plataformas, por que que eu vou limitar ele na minha plataforma, mesmo que eu vou ganhar com isso, eles sabem que vão ganhar. Beleza, se eu vou botar um jogo bom aqui, vai vender console. Mas o jogo poderia ser 3, 4, 5 vezes maior fora do Xbox também. Tanto é que, vamos pegar um exemplo melhor, Minecraft, o próximo Dungeon, não vai ser exclusivo de Xbox. Eles vão lançar pra porra toda, eles vão fazer muito dinheiro com esse jogo, cara. O jogo vai ser gigantesco, é Minecraft. Então eu acho que eles estão totalmente certos, cara. Até a questão da Obsidian, do The Other Worlds, o Matt Bundinha, ele acabou falando aí sobre uma sequência do jogo, uma sequel. E ele disse que provavelmente esse game, se tiver uma sequência, ele seria exclusivo do Xbox, porque ele acha que tem um potencial de crescimento na plataforma já o suficiente. Então eu acho que depende muito da opção que a gente vai ter ali na hora dos lançamentos. Se a Microsoft lançar um single player, eu acredito que ele seja exclusivo. Se for um multiplayer com potencial gigantesco de crossplay e de muita jogatina por muito tempo, são jogos que eu acho que podem ser multiplataformas. Tirando aí Halo, Gears, Sea of Thieves, que já são franquias que estão estabelecidas no próprio console. E apesar do próprio Matt Bundy, né, o cabeça da Xbox Game Studios, falar que o motivo é que ele acredita que se o game, a franquia fosse beneficiar, talvez seja uma decisão boa, eu acho que eu entendo qual que é o verdadeiro motivo por eles estarem fazendo isso, galera. Olha só, isso aqui é uma teoria minha. Mas na minha opinião, o que tá acontecendo com o Xbox aqui, não dá pra negar. Em questão de exclusivos, o Xbox levou um pau do Playstation, né? A gente teve The Last of Us, a gente teve God of War, a gente teve Spider-Man, a gente teve diversos games que chamaram muita atenção nessa geração, e o Xbox não teve tanto peso assim. Ele teve o Forza, que é com certeza o melhor game de corrida da atualidade, Sea of Thieves também foi muito divertido pela proposta, Gears também inovou a própria franquia, mas a realidade é que os exclusivos da Sony chamaram mais atenção. Então eu acho que agora, o direcionamento da Microsoft é comprar essas dezenas de estúdios que eles já compraram há anos, e agora é produzir franquias incríveis, franquias que chamam a atenção das pessoas, franquias que têm um alcance de milhões de usuários. Eles vão começar lançando essas franquias para todas as plataformas, como por exemplo o Alter World, vai ter disponível pra todo mundo, todo mundo vai jogar, todo mundo vai adorar, e vai pensar, caramba, esse jogo é incrível, mal posso esperar pelo segundo. E aí quando você ficar hypado pro segundo, surpresa, o segundo é exclusivo de Xbox. E eu acho que essa vai ser a sacada. Nossa, é uma teoria bem ambiciosa. Mas eu acho que essa é a sacada, White, porque é já começar a próxima geração tacando games de peso, e depois mantendo essa geração com exclusividade. Entendeu? Eu acho que é isso que tá faltando no Xbox atualmente, é ter exclusivos de peso, cara, é ter jogos incríveis, como por exemplo, a própria Microsoft já falou que ela vai estar investindo mais em jogos single player. Isso daqui é o que é aprendizado com o que rolou na geração passada com a Sony, que eles trouxeram grandes experiências single players, né, extremamente bem feitas, enquanto a Microsoft preferiu investir às vezes mais no multiplayer, né, e acabou não trazendo tanta qualidade quanto se esperava. Então eu acho que esse foco agora deles em trazer games em single player, em trazer games que talvez vão para todas as plataformas, as games que vão parar no Playstation, no Switch, eu acho que a proposta é fazer com que eles tenham, criem grandes marcas, criar um hype, criem hype, e aí depois vai falar, agora que vocês curtiram, agora que vocês querem a sequência, a sequência vai estar exclusiva no Xbox. Vamos separar single players de multi players. Single players hoje em dia vêm de menos, e multiplayer vêm de mais, porque você consegue fazer um jogo como serviço, consegue a pessoa jogando ao longo do tempo, e eu acho que é basicamente, eles vão separar de multi players para multiplataforma, deixar a galera toda jogar, fazer um crossplay, e os single players deixar aqui, porque eles já sabem que o single player não vai vender tanto, cara, e eles podem colocar o single player no Game Pass, entendeu? E assim, porque o Game Pass, querendo ou não, é uma vitrine, você coloca ali, a pessoa jogou, quem sabe ela queira comprar aquele jogo também. É muita coisa passando na cabeça, mas a próxima geração só promete, né? A próxima geração promete, e vai ser um rei nisso, vai ser uma chance da Xbox apertar o botão de reset, e tentar entrar com tudo. Eu acredito que quando a gente teve o início da geração, a gente ainda estava pau a pau, a galera ainda ficava bem, sabe, indecida, tipo, qual comprar, Playstation ou Xbox. Mas, cara, foram tantos problemas de má administração do Xbox na época, porque... Ah, foi o marketing errado, foi o marketing errado, foi o foco errado, porque naquela época não era o Phil Spencer, o Phil Spencer, o novo diretor da Xbox, agora está acertando todos os erros. Quem se lembra? Na época do lançamento do Xbox One, era o quê? Ele era mais caro que o Playstation, rodava pior, por causa em questão de processamento, era muito separado para, por exemplo, múltiplas coisas na tela, você podia estar jogando e mexendo no Skype, e isso consumia muita capacidade de processamento, e também, além dele ser maior, mais caro, e rodar mal, ainda tinha a porra do Kinect, que deixava ele também, um trambolho que muitas pessoas não tinham interesse. Desde o lançamento, muitas pessoas pediam, vamos lançar um Xbox sem Kinect, e os caras não queriam isso, porque naquele pensamento do lançamento do Xbox One, era, o Xbox vai ser o seu produto, tudo em um da sua sala, ele é sua televisão, seu PC, seu console, e a galera não queria isso, a galera queria o quê? Um console de videogame que rodasse bem. Então, acho que foi uma série de decisões erradas, que contribuíram para a Sony aproveitar a hype, fazer a sua plataforma ter esses jogos que chamaram a atenção, e isso combinado com os games que foram desenvolvidos, acabou resultando na geração que a gente teve. Só que, com o Phil Spencer tomando essas decisões, com esses novos estúdios que a Microsoft está comprando, com o Game Pass, eu acho que está tudo alinhado para a próxima geração ser um começo novo para a Microsoft, agora ter um foco no que realmente importa, que são os jogos, os games, os serviços, uma plataforma boa. É trazer esse serviço para os gamers, e aí sim, poder ter uma disputa justa e interessante entre esses dois gigantes do mundo dos games. Agora fica só a questão, né? Será que a gente realmente vai ter grandes jogos chegando no futuro? Será que eles realmente vão dar as caras em outros consoles, como o Playstation, o Switch? Qual vai ser o futuro do Xbox Game Studios? Essa entrevista foi bem surpreendente, mas eu estou bem curioso agora com o que a gente pode esperar no futuro da Microsoft e do Xbox. Portanto, galera, já que a gente já deu as nossas teorias malucas aqui, né? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua teoria? O que você acredita que vai rolar daqui para frente? Deixe ela nos comentários e bora debater. Eu estou curioso para saber o que vocês têm em mente, beleza? Enfim, também não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde no upload aqui da Central, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!